A Escolinha Rolim de Futebol está vendendo uma rifa para ajudar os atletas a participar de uma competição que acontecerá em Mato Grosso. E eu estou aqui com o Ilha Zanetti que vai dar mais detalhes. Zanetti, competição em Mato Grosso, responsabilidade e também já está pedindo ajuda aí a população rolimorense. Com certeza, Cleito. Nós recebemos o convite, nós vamos representar o estado de Rondônia, a única escolinha que vai estar competindo no Mato Grosso. O nível é muito alto, nós estamos preparados para isso, as categorias que nós jogamos aqui praticamente a Copa Furacão. Uma Copa vão ser cinco dias de competição e nós vamos competir. É um custo muito alto, nós tivemos que alocar um ônibus muito bom para oferecer um conforto e também uma segurança para os atletas. E a gente tem rodado muito o norte, trabalhando na captação, e eu vi que algumas escolas grandes como a nossa, eles fazem alguma coisa para ajudar os pais. Então, eu resolvi copiar. Tem um ditado que você deve copiar dos bons. Em uma escola muito grande no Mato Grosso, eu copiei dela, a gente lançou uma rifa, uma rifinha que a gente distribui para os atletas. Eles vendem a rifa, uma quantidade que é para cobrir os gastos da competição e ainda a gente lançou mais dez números que é para eles venderem e para ficar para eles. Então, assim, muito bacana. Se você estiver na rua e for abordado por algum atleta da Escolinha Rolim, é uma rifinha legal. Vai ser concorrida, o sorteio vai ser feito lá no Estúdio Max, no programa Tribuna Livre, no dia 19, no dia da nossa viagem. Então, assim, uma rifinha que concorre, você ajuda na contribuição com R$ 10,00 e concorre a R$ 1.000,00. Nós fizemos um prêmio único, mas um prêmio alto. Então, talvez você passe um garotinho e está vendendo. Ajuda porque, às vezes, o pai não tem condição de pagar para ir. Uma viagem, o custo é alto, a taxa de inscrição é alta. Nós temos alimentação na estrada, ida e volta. Nós temos o frete do ônibus, que a gente alugou um ônibus de dois andares. Procurei passar para os garotos um conforto, né? A viagem é longa, são praticamente 12 horas de viagem. Então, a rifinha, eu vou até estar mostrando para vocês aqui, a rifinha é essa daqui. Então, você paga R$ 10,00 e concorre a R$ 1.000,00. A gente vai levar dois atletas da Escolinha, para o pessoal acompanhar. A gente vai fazer o sorteio, para que nós possamos cobrir esses gastos aí. É uma forma de também estar ajudando aí os pais, porque sempre é os pais que custeiam as viagens, né? A nossa escola, assim como todas as escolinhas, não tem um recurso financeiro para estar saindo direto para competir. Como é uma competição muito grande, vai ter vários observadores também, o nosso foco também é isso. E nós resolvemos levar três categorias, 15 atletas somente de cada categoria, e a nossa comissão técnica. Então, assim, a gente vai estar representando o Estado. A gente já começou uma preparação um pouquinho diferenciada, porque a gente sabe do nível, né? E a gente sabe também do nome que a nossa escola tem. E nós temos que ir lá para representar bem o Estado e a responsabilidade de representar o nosso próprio nome. Muitas vezes o garoto tem uma habilidade, joga bem, mas não tem aquele incentivo financeiro para poder ir adiante. É, até o próprio, no momento, não está muito fácil para a gente, para a população em geral, do país nosso, né? Então, assim, já tem as mensalidades que os meninos pagam por mês, né? É um valor acessível que nós já fizemos para custear mesmo os professores. E uma viagem dessa não fica muito barata, né? Então, assim, com a rifa, não sai tudo do bolso do pai. Então, se eu... Eu tenho um exemplo. Tem um atleta nosso que mora no bairro Cidade Alta, ele pegou a rifa pela manhã, né? Quando foi à tarde, ele tinha vendido 25 rifinhas. Então, a parte... O pai não teria condição de mandar ele para a competição. Então, vamos supor, o moleque está todo faceiro, vai participar da competição, vai jogar. E é o primeiro, né? Então, ele teve a parte da manhã todinha e ele vendeu a rifa dele. Então, por isso que a gente está fazendo a matéria, colocando na mídia, para o pessoal ver que é um negócio sério, um negócio honesto. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Nós vamos conseguir fazer uma boa competição e os meninos vão estar aproveitando muito bem essa viagem.